Olá, já aqui estamos para o Curto-Circuito de 10 de Abril de 2019. Curto-Circuito! Não sei se é o meu nome, mas é Curto-Circuito. Hoje falamos do Oeste Retro Games Festival, que vai acontecer na Lourinha. Também temos todas as notícias que interessam do mundo da música, cinema, moda e muito mais. Muito mais, é falo, mas muito mais. Pois é. Vamos discutir a falta de espectadores nas falas de cinema. E por falar em cinema, eu tenho um podcast de cinema. Descubra-me. O que é que os teus influencers e celebridades favoritas estão a partilhar da viagem de finalistas? Já, nós vamos andar aí sneaking. Vai ser muito bom, pá. Fiquem por aí. Muito bem. Fiquei. Já saíram os números do primeiro trimestre nas falas de cinema e os portugueses deixaram de ir ao cinema. É verdade. Houve uma descida de mais de 600 mil espectadores em relação ao ano passado. E nós temos que falar sobre isto. O que é que está a passar? Olha, não sei, amiga. Chama-se Netflix. Ai, amiga, não sei, amiga. Não sei. Eu acho que isto é Netflix. É o quê? É assim, é verdade. HBO, estas coisas da vida. É verdade. É verdade que o preço dos bilhetes de cinema é caro. Eu também, assim, é super caro. É verdade. As pipocas são caras, as bebidas, os bilhetes. Não, outra cena. Pipocas no cinema. Tipo, vocês comem pipocas no cinema? Sim, Joana. Não, é só porque... Eu comi pipocas no cinema. Por um lado, eu gosto de pipocas no cinema. Sim. Mas, por outro, aquele ruidor atrás de mim, tipo aquele hamster furioso atrás de mim, enerva-me um pouco. Pois é. Então, por isso, tu na sondagem que nós fizemos no Instagram, tu ias votar em casa, certo? Não, eu gosto de ver filmes no cinema, mas gosto de ver em cinemas assim, tipo pseudo-intelectuais, monumental, cinemateca. Tu achou que sou a tia de Cascais? Não, não. Eu sou a tia de Lisboa. Não, não sou a tia. E vocês já votaram. Nós mandámos uma sondagem para o nosso Instagram, curto-circuito. Curto-circuito? Ela tem razão. Ela diz mesmo. É verdade. E, ah, tu dizes mesmo. Por quê? Curto-circuito. Curto-circuito. Não, a partir de agora, eu acho que nós devemos mudar o slogan. É assim, vamos fazer obras aqui, vamos mudar tudo. O programa chama-se Curto-circuito. Pronto, é o nosso programa. Eu acho que batimos. Mas nós fizemos uma sondagem, não foi de Joana, conta. E temos, preferes ver filmes no cinema ou em casa? E as pessoas dizem cinema? Estás a ganhar 54% e em casa 46%. Tu o que é que prefere? Tipo, imagina, se tu em casa tiveses um bom sistema de som, tu não vais ver um Dan Kerk no computador, não é? Tu não sabes qual é o Dan Kerk. Eu sabia, meu. Por que é que eu usei este exemplo? Por que é que eu usei este exemplo? O Matrice que eu vi ontem. Não foi, podemos dar este exemplo. Quase 30 anos. A Maria viu o Matrice. Não, eu já tinha visto, mas era super nova e eu não me lembrava, não é? E hoje em dia eu percebo. Mentira, olha ela até a tua sonda. E hoje em dia eu percebo as coisas que falam de frente do que eu percebi há 10 anos atrás, não é verdade? Mas o Matrice é bem real. E nós hoje estivemos todo o dia a falar de coisas mega deep e teorias da conspiração. Ah, está a dar a ganda só. Esta é a tua playlist, não é? É a minha? Eu acho que sim. É. Sim, é a tua playlist. Hoje está a passar o quê, Maria? Pense. Old school. É a minha? Pronto. É a minha. Podem seguir no Spotify. Hoje está a passar old school, tipo R&B, hip-hop, old school. A minha infância, sabe? Olha, por exemplo, há gandas filmes de hip-hop muito bons, que tu querias ver. Quais? Olha, o filmes NWA, muito bom. Ok, apontem em casa vocês, dicas da Joana? O filme do Big e Smalls, que saiu também há uns anos, para ir há seis anos. Ok. O filme do Tupac. Todos baus? Estão aqui a dizer-me que são todos baus? Não, não são, ok? O do Tupac é bom. Ok. Eu interesso. Porque tem uma cena mais histórica, a família dele era assim, tipo, é Black Power. Ok. E era assim. Eu adoro o Tupac, na última parte. Olha, acho que recebemos um áudio. Exatamente, vamos ouvir. Bora lá. É o Marco, vamos ouvir o Marco. Gosto de ver filmes no cinema, porque a qualidade do filme é melhor no cinema do que em casa. Mando beijinhos para a Joana e para a Maria. Ok. Obrigada, beijinho, Marco. Tu percebeste tudo, não foi? O Marco disse. Ah! A qualidade é melhor no cinema. É verdade, Marco. Claro que é melhor no cinema. Mas o conforto em casa é maior. Pois é, meu, é que tu em casa podes estar, tipo, com aquele pijama com ranço. Estás a ver? Isto é como a Joana Thai, como a Joana Thai. Não, ela está sempre de setinha e renda, se eu estou, tipo, aquele ratado velho, que atualmente comprou quando tinhas 15 anos. Estás a ver? Não? Ok, sou só eu mesmo. Mas pronto, podes estar assim em casa. Se tu fazes assim para a rua, o que é que fazem? Metem-te no manicômio. Não, liberdade. Não é bem liberdade. Então, para mim, ele faz o que eu quiser. O que é que tu fazes? Tipo, qual é a peça mais extravagante que tu... Em casa? Não, em casa. Em casa também eu sou extravagante. Não, em casa eu não sou extravagante. Se eu usar extravagante. E na rua, o que é que é o mais extravagante? Pá, eu sei que tu usas muitas boinas. Eu acho que até devíamos um dia usar as fotos da Maria a ver qual foi a melhor boina que ela já usou. Eu não vou usar que tipo é de cascara em mim, estão a entender? Não, vá, mas diz lá. Boinas. Gostas de boinas? Eu gostava de ser a personalidade da boina portuguesa. Pronto, mas não é só eu. Tipo, é o boinas, ele quis boetes fazer dessa imagem. Sim. Mas eu acho que eu tenho... Tipo, eu podia ser tipo a Joana das boinas. Mas eu nunca te vi de boina. Eu uso boé boina, Maria. Pessoal, vá ao Instagram da Joana e vejam lá se eu não estou com boé boinas. Esta música lembra-te disto? Como sequer, também tu mais alto. Ah, matter what I do. Tão bom. É a minha playlist. Sigam no Spotify. Old School. Também há Tupec lá. Boé Tupec. Nelly Tupec. Isto era com a Kelly Rowland, não era? Não me lembro, mas é Nelly sim. Mas é grande só. Mas pronto, temos que ir mais ao cinema. Hoje vamos ao cinema, por acaso. Ah, pois vamos. Hoje vamos a uma estreia do Hellboy. Ah, eu estava aqui a lhe perguntar e ela não sabia. Não. Não é graça. Joana, eu sou um pouco alien, mas não está. Pois é, ela é um alien.